Fala aí galera, mais um vídeo aí pelo canal. Mais um vídeo de Dream League Soccer, modo carreira com Londres FC, rapaziada. Bom galera, dessa vez vamos atuar aqui com o time reserva aqui, validos aí pela segunda divisão. Décima segunda partida, jogo contra o Brighton, pois a próxima partida, rapaziada, é Copa Desafio Global contra o Manchester City pelas quartas de final aí, rapaziada. Então vai ser um jogo difícil, então vamos poupar o time para esse jogo, mostrar aqui as estatísticas da segunda divisão para vocês. 11 jogos, 11 vitórias, 31 gols marcados, 2 sofridos. Marcadores, Neymar por enquanto é o artilheiro, né? E aqui nas assistências, hein? Que distribuição é essa, rapaziada? Nossa, Messi 5 assistências, Neymar 5, Mané 5 também e Vinícius Júnior também 5 assistências. Pela Copa Ouro, vamos enfrentar aqui o Cornela, né? Copa Ouro vai ser, acredito eu, bem fácil de ganhar, né? Artilheiro aqui, ó, o Neymar com 3 gols. Nas assistências aqui, Mané e Vinícius Júnior estão disputando. E pela Copa Desafio Global aqui, que a gente vai enfrentar o City, pode enfrentar também o Liverpool na semifinal. E pode pegar um Atlético de Madrid na final, né? Vamos ver aqui, melhores marcadores, Vinícius Júnior tem 5 gols aqui. O Vener por enquanto disparado aí, o artilheiro da competição, né? E só temos o Vinícius Júnior por enquanto disputando aqui a artilharia, né? No caso, parece que a artilharia vai ficar com o Vener, a não ser que Neymar, o Messi, sei lá, faça 5 gols em um jogo, 3 no outro, não sei, né? Mas vamos aí para o jogo contra a equipe do Brighton, rapaziada. Vamos lá. A equipe do Londres vem aí no seu 3-4-3. A equipe do Brighton vem aí no seu 4-5-1. E autoriza o árbitro. Bola rolando, tá valendo. Bonatê escora a bola de cabeça. No Alba Meang já fez o lançamento mais à frente para o Felipe Anderson. Bela bola. Felipe cortou para dentro, lá vai a batida, para fora. Bateu mal o Felipe Anderson, é só posse de bola que favorece a equipe do Brighton. Vinícius ganhou na dividida. Vinícius passou pelo marcador. Vinícius. Opa! Falta ali em cima do Vini Júnior. Falta que favorece a equipe do Londres. Tadik para a cobrança da falta. Autorizado. Tadik viu o goleiro ali mal posicionado. Tadik vai chutar forte. A bola fica no Vini. A bola vai saindo. Vinícius perdeu ali a bola para o... Lá vem levantamento. Alba Meang é pênalti. O juiz marca pênalti. Penalidade máxima que favorece a equipe do Brighton. Ah, vai para a cobrança do pênalti. Autorizado. Partiu. Bateu o Ederson. Ederson faz a defesa salvando aquele que seria o primeiro gol da equipe do Brighton. Júnior Alonso já faz o passe para o Konatê. É para partir para o contra-ataque. Alba Meang recebeu. Jogou na velocidade do Vini. Vini dominou. Botou na frente. Invadiu a área. Vini bateu. Para fora. Desperdício contra-ataque. O Vinícius Júnior. Aqui. Escora a bola de cabeça. Vinícius recebe. Já faz o passe mais à frente para o Felipe. Tocou no Alba. Alba Meang bateu. Espalma o goleiro a escanteio que favorece a equipe do Londres. Tadik para a cobrança do escanteio. Autorizado. Lá vem cruzamento na área. Levantou Alba Meang de cabeça. Gol do Londres. Alba Meang abre o placar para a equipe do Londres FC. Canteio. Canteio. Faz a roubada de bola o Canteio. Já tocou no Alba Meang. Recebeu Alba. Fez o passe mais à frente para o Vini. Lá vai o toque para o Felipe para fazer. Aparelado. Já fez o passe no Felipe. Fez o toque mais à frente. Linda a bola para o Alba Meang. Pegou de primeira. Espalma o goleiro a escanteio. Vem aí substituições. Entrada de Odegaard, Vargas e Roberto Firmino. Tadik. Já fez o passe ali no Dani Alves. Lá vem levantamento na cabeça do Eduardo Vargas. E espalma o goleiro. O Sanches é mais um escanteio que favorece a equipe do Londres. Tadik. Vai mandar essa bola na área. Levantamento para o Firmino. Aqui. Fez o passe mais à frente. Linda a bola. Vinícius Júnior recebeu. Invadiu a área. Vinícius deu o tapa de cobertura. Salvou o goleiro. Olho Vargas. Gol. Do Londres. Vargas. Oportunista amplia o placar para a equipe do Londres FC. Fez o toque. Júnior Alonso. Já fez o lançamento para o Vargas. Domina Eduardo Vargas. Tenta o passe e o juiz apita. Final de jogo. Dois para a equipe do Londres. Zero para a equipe do Brighton. Alba Meyang. Eleito homem da partida. Vamos dar uma olhada aqui na janela de transferências. Temos aí Jorginho oferecido para a gente. Vamos agora para o jogo contra o Manchester City. Mas antes dar uma ajeitada aqui na nossa escalação. Bom. E vamos lá para o jogo. O City aí que está com... Nossa Senhora. City que está aí com Hazard. Hazard. Agora o centro avante do Manchester City. E está com o Alisson no gol. A gente tira o Ederson. Eles vão lá e pegam o Alisson. Bom. De resto é a mesma coisa aqui no Manchester City. Então vamos lá para o jogo. Vamos ter que atuar aqui no nosso terceiro uniforme. Partiu. Então está aí. Entrada das equipes aí em campo. A equipe do Londres vem aí no seu 3-4-3. A equipe do Manchester City vem aí no seu 4-3-3. Com Hazard. Falso 9. E autoriza o árbitro. Bola rolando. Está valendo. Roubada de bola ali do Kortzoma. Tocou no Mané. Recebeu o Mané. Ela vai a batida para fora. Bateu mal o Sadio Mané. É só a posse de bola que favorece a equipe do Manchester City. Senhor de Alba. Domina toca no Som. Som recebe. Já fez o passe para o Dybala. Lançou no Luiz Dias. Dias domina. Foi pressionado. Tocou no Dybala. Dybala recebe. Já faz o passe mais à frente para o Mané. Linda bola. Sadio Mané. Lá vem lançamento. Na cabeça do Messi. Recupera a bola. Lionel Messi trouxe para dentro. Lá vai a batida. Ficou para o Messi de novo. Espalma Alisson. O Mané domina. Já toca ali no Dias. Dias vai tentar o cruzamento. Mas o Cancelo recupera a bola. Rilis. Fez o toque mais à frente para o Mahrez. Mahrez vai conduzindo a bola. O Kortzoma está um pouco cansado. Lá vem levantamento. Na cabeça do Sterling. Nas mãos do Ederson. Dias. Mané. Fica com a bola ali o Mané. Toca no Luiz Dias. Dias devolve para o Mané. Domina. Mané vai conduzindo a bola. Lá vem cruzamento. Na cabeça do Messi. Gol do Londres. Messi abre o placar para a equipe do Londres FC. E vem substituições aí saindo Alba de Bali Messi para a entrada de Dash Vinicius Jr. E Alba Meyang. Neymar já toca ali no Vinícius. Vinícius Jr. faz a recuperação de bola. Vinícius acabou de entrar. Vai conduzindo a bola. Vinícius passou pelo marcador. Vinícius lá vem cruzamento. No Neymar para fora. Desperdiço. Uma grande oportunidade ali o Neymar. Estava livre. Livre ali na grande área. Se o Fernandinho inverter essa bola o Londres vai estar em apuros. Kili Walker foi inverter. Perdeu a bola. Olha aí. Lá vem levantamento para o Mané. Dominou. Tocou na frente para o Vinícius. Recebeu. Invadiu. Era Vinícius para fazer. Gol do Londres. Para matar o jogo Vinícius Jr. Classifica a equipe do Londres FC para as semifinais da Copa Desafio Global. Ele que está brigando pela artilharia, né? E o Juiz Apita. Final de jogo. Dois para a equipe do Londres. Zero para a equipe do Manchester City. E o homem da partida aí foi o Messi. Sendo que o Mané deu duas assistências ali, né? Deu tanta assistência para o gol do Messi quanto para o gol do Vinícius Jr. Bom, vamos dar uma olhada aqui na janela de transferência. E vocês, rapaziada, temos aqui... De novo! De novo ele aqui oferecido. E Erling Haaland aí oferecido novamente. Tem aqui o Berardi também. E lembrando aqui que chegou aqui, rapaziada, no Dream League Soccer, os craques da Europa. No canal secundário eu vou fazer um vídeo. Vou postar lá hoje, né? No caso, eu vou postar o vídeo de manhã. Então, vai ser hoje que eu vou postar o vídeo lá no canal secundário. Sobre os craques da Europa que se vale ou não a pena estar gastando os diamantes aqui. Beleza, rapaziada? Então, é isso, galera. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu, fui. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.